William Vieira Santos da Silva, de 35 anos, foi preso em Paranavaí pela polícia enquanto fazia um furto em uma empresa de eletroeletrônicos na cidade. A polícia se viu em um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa e nessa loja que era do homem na rua Tipuanas, conjunto Borba Gata em Maringá, encontrou todos esses produtos que foram furtados na região. Na loja, apenas foi encontrada a mulher dele. É, pelas informações que a gente tinha, o que foi apreendido, verifico-se que a loja dele, aparentemente, era uma fachada e ali ele vendia alguns produtos furtados na região, foi constatado furto em Paranavaí, Campo Morão e agora com os objetos apreendidos nós vamos identificar, esperamos identificar demais vítimas de furtos praticados por ele. A mulher do acusado está presa aqui no mini presídio de Maringá e será autuada em flagrante por receptação. A mulher dele está aqui, foi apresentada ao delegado de plantão, que está avaliando a situação dela, porque havia objetos de furto no estabelecimento comercial deles, e agora a autoridade vai deliberar se vai autuá-la ou não, então ela foi conduzida também, então está ali, está sob a régua do delegado, que está decidindo pela autuação dela ou pelo indiciamento. Marcelo Zavan foi uma das vítimas de William Vieira. No mês passado, agora, ele fez uma visita para mim na manhã do dia 29 do 4, às 6 da manhã, fez um arrombamento do meu estúdio de fotografia, lá levou todo o meu material, arquivo, CPU, monitores, com todo o conteúdo de fotografia que eu tinha de 3, 4 anos ali. Ainda de acordo com a vítima, ele sempre chegava bem vestido e escolhia o que queria. Chegou sozinho, né, chegou sozinho, ele arromba, corta meus cadeados ali de uma forma ali que eu acho que, né, ele tem uma ferramenta especial ali, que é, arromba a porta, entra, junta tudo o que ele quer, coloca em cima da minha mesa e vem uma segunda pessoa com o carro, estaciona, abre o porta-mala e coloca tudo dentro e ele se retira do lugar. O homem fazia vários furtos na região e os modos operantes de William Vieira era sempre parecido. O que ele começou a fazer se apresentava bem, para não levantar suspeitos, né, costuma furtar celulares e outros objetos, celulares de alto valor, né, costuma revender esse tipo de objeto. É, hoje em dia os autores de furto, até para não chamarem a atenção da polícia, né, para evitar serem flagrados e dificultar a ação policial, costumam não autuar muito tempo numa cidade, eles costumam diversificar, vai numa cidade um dia ou outro, para não levantar informações da polícia e dificultar o trabalho da polícia. Ainda segundo a polícia civil, William Vieira é esse rapaz que vinha fazendo vários furtos na cidade de Marialva.